Devemos lembrar que os puritanos conheciam em primeira mão os desafios, desânimos e trabalhos árduos que acompanhavam a vida cristã. Os trabalhos do ministério cristão esgotarão a própria medula dos seus ossos, apressarão a sua velhice e a sua morte. Eles são adequadamente comparados ao trabalho dos homens na colheita, aos trabalhos de uma mulher em trabalho de parto e as agonias dos soldados nos extremos de uma batalha. Devemos vigiar enquanto outros dormem e de fato não é tanto o custo do nosso trabalho, mas o afastamento dele que nos mata. Não acontece conosco como acontece com outros trabalhadores. Eles vão para o seu trabalho e após a jornada o deixam, mas não é assim conosco. O pecado e Satanás revelam quase tudo o que fazemos. As impressões que causamos na alma de nosso povo em um sermão desaparecem antes do próximo sermão. Quantas verdades temos que estudar? Quantos truques de Satanás e mistérios da corrupção para detectar?